Gênesis 15, verso 1 diz E aí galera, tudo bem? Eu sou Victor Sotero e nessa semana estamos estudando juntos a lição Filhos da Promessa. Algo interessante de falar sobre o verso que acabamos de ler é que apenas aqui, de todas as aparições de Deus a Abraão, Abraão ouve e responde. Em Gênesis 12, por exemplo, quando Deus pede para que Abraão saia de sua terra, o texto bíblico diz que partiu, pois Abraão. E isso é algo curioso e pode ser um adicional para o seu estudo de hoje. Mas voltando para o verso que a gente acabou de ler, aqui é a primeira vez que aparece a palavra escudo na Bíblia e é a única que Deus se apresenta como tal. O que isso significa? Ele estaria se apresentando como um escudo literal contra inimigos? Ou um escudo espiritual e até emocional, de encorajamento à confiança nas promessas divinas? Talvez a segunda opção, não? No diálogo entre Deus e Abraão, a narrativa de Gênesis 15 diz Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O Deus escudo e condutor foi suficiente para Abraão. E o que isso significa hoje para mim? Posso me apropriar da promessa de Deus, Abraão? Agora é com você. Espero que encontre na Bíblia o que ela tem para contar para você. Bom estudo!